Lá fora, sem perder tempo, porque tem a participação do Micha Moreira, que vai falar sobre mação da Rotam aqui no litoral do estado ontem. Michel, como é que foi essa situação? Tivemos, então, mais uma importante atuação da Rotam aqui no litoral paranaense. É isso? Seja novamente bem-vindo. Olá, PR. Mais uma vez, bom dia pra você e a todos que nos acompanham. Uma situação atendida por uma equipe da Rotam ontem à noite, que acabou ali recuperando pertences roubados e também um homem foi preso durante essa situação. Os militares foram, então, abordados por familiares da vítima, de apenas 14 anos de idade, durante ali um patrulhamento pelo bairro Estradinha, aqui na cidade de Paranaguá. O adolescente contou que foi surpreendido pelo criminoso perto da casa onde mora. Rendido, ele teve que entregar o aparelho celular. Contando, então, com informações ali do sistema de rastreamento instalado no aparelho, os policiais foram até uma casa, na travessa das Cabreúvas, no Jardim Iguaçu, e conversaram com uma moradora. A mulher autorizou a entrada dos militares e, durante as buscas realizadas no interior do imóvel, este celular foi localizado. Ainda durante o procedimento, um homem de 30 anos de idade entrou na casa e foi abordado pelos policiais. Renan Henrique foi reconhecido, então, pela vítima como sendo o autor do roubo, que teria acontecido alguns minutos antes deste atendimento da polícia militar. Diante da situação ainda, as equipes fizeram uma revista dentro desta residência e encontraram no quarto do casal quatro munições calibre .38, uma maleta para pistola, vários celulares e também certa quantia em dinheiro trocado. Pedras de craque que estavam escondidas dentro de um capacete velho também foram apreendidas pela polícia militar. Então, após ali um rápido atendimento da PM, contando até mesmo com a tecnologia e o rastreador deste celular, este homem, o autor do roubo, do assalto, foi preso, então, por essa equipe da PM e diversos pertences foram recuperados também por essa equipe, Pierre. Muitíssimo obrigado, Michel, pela participação. Muitíssimo obrigado, Michel, pela participação.